E aí pessoal, tudo bem? Gente, eu falei pra vocês que a gente iria provar que a gente consegue entregar um teto perfeito tratando só as emendas do drywall. E eu vou mostrar isso agora pra vocês, o resultado desse teto aqui que a gente postou no primeiro vídeo dessa obra e agora tá o resultado. Acompanha aí que tá bem legal. Bom galera, esse aqui é um apartamento que a gente tava fazendo a decoração. A gente tá chegando aqui agora na fase final da entrega. Foi feito um rebaixo em gesso em drywall com tabica metálica. Tabica é esse cantinho que vocês estão vendo aqui. Esse espaço que dá a impressão que o forro tá solto. Tá vendo esse cantinho aqui? É isso que a gente chama de tabica. Tem duas funções ela. Dilatação do forro pra o forro não trincar. E também esse design legal também que eu acho top de linha. Então a gente fez rebaixo em todo o apartamento aqui com drywall. E tratamos só as emendas. E eu vou contar pra vocês o segredo que a gente utilizou aqui pra deixar esse teto perfeito pra entregar pro nosso cliente. Não só esse teto, todos os nossos trabalhos a gente entrega perfeito. Mas eu mencionei no vídeo anterior dessa obra que a gente iria te mostrar o procedimento e a gente mostrou. Tá? Então vamos fazer um passeio aqui só pra vocês conhecerem o antes e o depois. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa reforma aqui, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link dos dois primeiros vídeos dessa obra. Que aí você vai entender essa fase aqui agora que a gente tá chegando desse teto. De como era antes e como tá agora. Então vem comigo, vamos fazer um passeio. Ó galera, aqui é a cozinha, tá? Notem que a gente tem todo um forro no mesmo nível de sala com a cozinha. Ficou assim top de linha. Eu gostei muito. Existia uma caixa ali, né? Uma sanca fechada pra tubulação. O que a gente fez? A gente removeu e fizemos um forro num nível só pra não ficar dente no nosso forro, né? Aí a gente fez a instalação de duas luminárias de embutir aqui na cozinha, branca, fria, né? Tá vendo esse pendente aqui, ó? Lindo demais esse pendente. Vai entrar aqui ainda uma bancada nesse espaço aqui do nosso cliente. E esse lustre vai ficar exatamente em cima dessa bancada, tá? Aqui no hall da entrada, nesse hall aqui, ó, da entrada, a gente colocou uma luminária, tá? Pra fazer essa iluminação. Nesse espaço aqui que vocês estão vendo, ó, vai ficar a mesa de jantar do cliente. O cantinho alemão dele com a mesa. A gente fez uma iluminação aqui em L. Ainda vai entrar o lustre aqui, ó, exatamente em cima da mesa. A gente tá só aguardando definição das medidas dessa mesa e desse cantinho alemão pra gente poder instalar esse lustre pra ele aqui, tá? Mas também a gente colocou essa iluminação em spot branco-quente auxiliar, né? Vai ficar muito legal. Nesse espaço aqui, ó, é a sala de TV. O que a gente criou? Dois spots nas laterais aqui do painel. Essa luminária linda demais. Olha que legal, gente. Essa luminária top, né? Você vai movimentando, ela vai mostrando uns brilhos legais. Pra iluminar aqui, a nossa região da sala da TV vai ficar exatamente nesse espaço aqui, ó. Painel naquele canto, sofá desse outro. E aí a gente colocou três spots também pra iluminar essa parede. Lembrando que lá a gente ainda tem um cortineiro total, né, na parede. Aqui a gente tá no hall dos dormitórios. A gente também colocou uma lumináriazinha de embutir, né? Pra iluminar esse hall também. Ficou muito legal também a iluminação desse hall, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o banheiro logo antes da gente entrar nos dormitórios, ó. Luminária central, branca fria também com os spots, tá bom? Iluminando o banheiro, esse spot aqui à frente do espelho com a luminária central e a moldura. Nota que a gente colocou também a moldura, tá? De teto pra dar aquele acabamento entre o azulejo e o teto, ok? Dormitório de solteiro é esse aqui, ó. A gente fez o cortineiro lá ao fundo, que vocês estão vendo. E uma luminária branca quente no teto, no centro, além do rebaixo, tá? Dormitório de casal foi similar ao dormitório de solteiro. A gente tem um cortineiro na parede inteira lá ao fundo. E aí a gente tem aqui, aqui vai entrar o painel de TV nessa parede. A gente colocou dois spots nas extremidades. Cortineiro luminária central e três spots ali exatamente na frente do guarda-roupa. Então assim, galera, existem diversos procedimentos que você pode fazer pra tratar o teto em gesso pra você conseguir entregar um trabalho legal. Nos dois vídeos que estão aqui embaixo na descrição, um deles, eu mostro pra vocês como que a gente faz o tratamento da emenda pra fazer esse trabalho e entregar esse teto perfeito que nem vocês estão vendo aqui, ó. Esse teto aqui tá muito legal, tá top de linha, ficou perfeito. Foram feitas, além do tratamento das emendas do drywall, a gente aplicou uma tinta pra gesso da nossa parceira Maza como fundo, tá? Pra dar esse fundo selante no nosso gesso. E depois entramos com três demão de tinta acrílica ultra branca fosca nesse teto também da nossa parceira Maza, tá? Maza, tamo junto, muito obrigado. Material sempre de primeira qualidade, não é à toa que a nossa parceira oficial tá até na nossa camiseta, tintas Maza. Esse resultado aqui foi excelente. Tá aqui a prova viva de que você consegue entregar um trabalho 100% utilizando os materiais corretos e fazendo os procedimentos corretos pra você conseguir entregar esse trabalho pro seu cliente, tá? Esse é um apartamento muito bacana, muito legal. Vale a pena você assistir os dois vídeos que tá aqui embaixo, tá? Pra você ver o antes e o agora, depois de pronto. Gente, tá muito lindo esse teto. E olha que esse apartamento ainda vai entrar o piso, ainda vai entrar o móvel, ainda vai entrar os planejados. Vai entrar muita coisa bacana, esse apartamento vai ficar lindo demais. Tá? Então, eu quis fazer esse vídeo aqui mostrando esse resultado final, porque assim que a gente trabalha, assim que a gente faz, não posso deixar também... Vem cá, Ronei. Não posso deixar também de exaltar o pessoal que trabalha com a gente, que executa o trabalho. Tudo bem? Ronei faz parte da nossa equipe. Tem o Messias também, que tava aqui, mas tá em outra obra. Não posso deixar de exaltar os meninos também, que faz parte da nossa equipe. E consegue entregar esse trabalho lindo que vocês estão vendo aqui, ó. Detalhe, toda essa iluminação que vocês estão vendo aqui, tá tudo separado individualmente. A gente não colocou pra aceder tudo junto, senão ficaria um carnaval. Ficaria uma coisa bem iluminada. A gente individualizou ponto por ponto, tá? Então assim, foi um trabalho legal, um trabalho bacana de se fazer aqui pra decorar esse apartamento. E tá aqui o resultado, eu gostei bastante. O cliente, a hora que ele vê, a hora que ele chegar presencialmente, que também ele vai adorar, porque o teto ficou realmente show, sabe? Ficou aquele teto surreal, bem decorado, bem iluminado, com iluminação estratégica em cada ponto também. Isso é muito importante pra você que vai fazer o seu projeto. A iluminação, ela tem que casar com o layout dos seus móveis, né? Não faça aí uma iluminação aleatória, né? Do seu apartamento, porque senão acaba ficando perdida essa iluminação. E também trabalhando com a potência dessas lâmpadas, a tonalidade, que também é muito interessante. Então, esse vídeo é pra mostrar pra vocês o resultado final. Espero que vocês tenham gostado aqui desse passeio, dessa demonstração de acabamento final. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, ok? E aqui embaixo na descrição, como eu falei, tá o link dos dois vídeos iniciais aqui dessa obra, pra você ver o antes e o depois. E mais um recadinho básico pra você. Você que mora em Ferraz, Suzano, Poá, região do Alto Tietê inteiro ali, Mercadão das Tintas, foi o local onde a gente adquiriu os materiais, as tintas, pra fazer essa pintura linda que vocês estão vendo aqui. Então, você que precisa, que mora em Ferraz, que mora em Poá, Suzano, dá uma passadinha. Mercadão das Tintas tem toda a linha da masa. Desde o fundo que a gente utilizou aqui, tinta pra gesso, até uma cor preparada na máquina, você vai encontrar lá. Não só as tintas, mas todos os acessórios também, vale a pena. É uma loja completa, também são nossos parceiros. Agradecer também o Mercadão. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal e espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço. Deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal.